A vítima, identificada como Vinícius Barbosa de Freitas Moraes, de 28 anos, estava em um bar da cidade, localizado na Avenida 7 de Setembro, quando o fato aconteceu. A motivação foi uma discussão em um comércio da cidade. Os indivíduos, a vítima e o suspeito estavam lá no mesmo local, e aí por algum desentendimento, o suspeito pegou essa arma de fogo e desferiu os disparos contra a vítima, que não resistiu. Segundo a assessoria da Polícia Judiciária Civil, o primeiro disparo atingiu o peito da vítima. O suspeito ainda efetuou mais três disparos nas costas do homem, que morreu no local. Após o fato, o suspeito fugiu para uma fazenda aqui da região, onde trabalha. O mesmo foi encontrado pelos policiais dormindo no alojamento e foi preso em flagrante. O suspeito, de 37 anos, confessou ao caseiro da fazenda que teria matado um homem no centro da cidade. Ele responderá pelo crime de homicídio doloso qualificado por motivo fútil. A arma do crime foi apreendida. A arma do crime foi apreendida. A arma do crime foi apreendida. A arma do crime foi apreendida.